Alô Food Nation, mais uma terça-feira, a gente está aqui, uma friaca aqui em São Paulo hoje, estou aqui no meu escritório e estava pensando, olhando aqui os e-mails que eu recebo dos internautas que circulam pela Na Cozinha do Polite no YouTube, no Instagram, enfim, em todos os nossos canais e vejo que recorrentemente o assunto controle de estoque aparece na parada. Muita gente tem dúvida sobre isso, então eu resolvi fazer um videozinho rápido só para citar os cinco principais erros que as pessoas costumam cometer quando se refere a controle de estoque. Então vamos lá, erro principal, erro número um, não ter um sistema automatizado. Assim, tudo bem, a primeira coisa que você tem que ter, o passo zero se é que você não pratica isso ainda, é ter o hábito de contar o seu estoque. Você fala assim, ah, isso é básico, é básico, mas muita gente não tem esse hábito, o que é um erro dos mais grosseiros. Então ter o hábito de contar, pelo menos uma vez por mês, seu estoque inteirinho de alimentos e bebidas. Depois você passou para a próxima fase, que é o quê? Ter isso controlado numa planilha, numa planilha Excel, que você tenha confiança nesse sistema. Quando eu falo de estoque automatizado, ainda não é a planilha Excel, a planilha Excel ainda é uma coisa semi-manual. Depois que você já pegou o hábito, já tem um planilha Excel que está controlando esse estoque, você vai evoluir, aí sim, que é o seu 2.0 do controle de estoque, é você ter um controle automatizado, você ter um software que controle o seu estoque. Aí você chegou num nível super ninja, mas você tem que chegar lá. em algum momento da sua vida, essa é a evolução natural, você tem que chegar nisso, em ter um sistema automatizado de controle de estoque. Isso vai te proporcionar um monte de coisa, quer dizer, todos os dias você vai ter abertura e fechamento do seu estoque, você vai ter a diferença entre abertura e fechamento e o quanto você gastou de cada item do seu estoque. Você pode comparar isso com o seu POS, com o seu sistema de vendas do seu restaurante, para você ver se tem alguma discrepância nesse negócio. pode ser uma coisa que esteja nas nuvens, hoje já tem programas de estoques que rodam na nuvem, que é muito mais fácil, que você pode monitorar ele de qualquer lugar que você esteja, não necessariamente está lá dentro do seu restaurante para controlar esse estoque, se o seu sistema estiver na nuvem. E, basicamente, ele conversa com o seu POS. Então, é muito legal, eles se integram, esses dois sistemas. Mas é muito importante saber que aquele filé mignon que saiu do seu estoque, ele foi contabilizado no seu caixa, no seu sistema de POS, como um filé mignon vendido. Parece brincadeira, mas isso acontece, você sabe que acontece. Muitas vezes o filé mignon sai daqui, mas não foi vendido ali. Preju no seu bolso. Segundo item, não ter um sistema de gerenciamento de receita. A gente já falou 50 vezes isso aqui no Na Cozinha do Polite. A gente tem até um programinha bem básico e bem inicial, para quem não tem nada nesse assunto, que é a ficha técnica. Então, você começa o seu sistema de gerenciamento de receita fazendo a ficha técnica dos seus pratos. E depois, você começa a avançar nessa questão do estoque. Então, você compara aquela ficha técnica. Você vendeu cinco filé mignons. Beleza, portanto, você tem que ter gasto um quilo de filé mignon. Supondo que cada filé mignon tenha 200 gramas. Aí você fez aquela diferença, estoque inicial e estoque final. No seu dia, naquele dia que você contou aquele estoque, ou você pode fazer esse controle mensal também, quantos filé mignons você vendeu ao longo do mês e quanto foi o seu estoque inicial e o seu estoque final e as compras no meio, lógico. A gente já tem um vídeo que a gente explica direitinho como é que faz isso. Mas o segundo passo é você começar a comparar o seu sistema de gerenciamento de receita com o seu sistema de gerenciamento de estoque. Você vai começar a ver discrepâncias. Então, o controle de estoque é isso. É você descobrir discrepâncias dentro do seu restaurante. E, obviamente, agir sobre elas. O terceiro erro que você não pode cometer, mas que também muita gente comete, é não ter uma previsibilidade de estoque. A pessoa não pega o histórico de vendas que ela tem, por exemplo, no ano passado, nessa mesma época, no sábado passado, no final de semana passado. Pega o histórico das vendas e vê o que foi vendido para ver se faz sentido aquilo que você tem no estoque, se você não está desperdiçando. Acontece muito das pessoas terem estoque a mais do que elas necessitam para aquele momento determinado da sua operação ou, o que é às vezes pior, estoque a menos do que é necessário para aquele dia de trabalho. Simplesmente porque ela não está fazendo uma previsão adequada das vendas no seu restaurante. Isso é um erro muito comum. não caia nessa também. Estoque mínimo e reposição de estoque fazem parte deste mesmo item ainda de previsibilidade de estoque. Tem muitos itens de estoque, na verdade todos os itens de estoque que você pode, mas você não faz isso muito com um hortifrute, que é mais complicado de você fazer isso. É mais baseado realmente no histórico e naquilo que você está acostumado a comprar todos os dias. Mas os itens de estoque seco, aqueles itens que são controláveis, é muito bom você ter estoque mínimo e estoque de reposição. Aprende, se você não sabe esse conceito, procura se informar um pouco. Você está contando o seu estoque lá e você chegou num estoque mínimo, que é o mínimo que você tem que ter para poder trabalhar naquele dia, mas antes disso você tem o estoque de reposição, antes de chegar no estoque mínimo. É quando você tem que repor aquele estoque. Você chegou no estoque mínimo, beleza, mas qual é o máximo? Quanto que eu preciso para repor aquele estoque mínimo? Isso é previsibilidade de estoque. Aprende essa técnica que é muito importante para o controle do seu estoque, do seu estabelecimento, da sua grana. Quarto ponto que as pessoas falham bastante, falta de treinamento de pessoal. Controle de estoque é o controle, é o centro, é o coração da sua operação. Tudo que você vende, tudo aquilo que você comprou, tudo aquilo que você vendeu, ele vai parar dentro do seu estoque. Então, se você não tem pessoas treinadas para lidar com o seu estoque, tem gente que tem até duas pessoas para a contagem do estoque. Ele fala assim, se eu tiver duas pessoas, a chance de erro na contagem é muito menor. E a chance de desvio de estoque, de roubo também é menor quando você tem duas pessoas. Tem gente que chega ao cúmulo de ter duas pessoas contando os mesmos itens de estoque. Eu não estou falando para você chegar a este nível de sofisticação, de controle de estoque, mas é muito importante que a pessoa que esteja controlando o seu estoque, ela saiba unidades de compra, unidades de medida de culinária, ela conheça os ingredientes, ela saiba aonde está cada uma das coisas do seu estoque, porque estoque de restaurante é uma coisa complicada. Você tem coisa aqui, coisa ali. Tem controle da carne, por exemplo, proteínas. Eu conheço muitos restaurantes que mantêm as suas proteínas, que são as coisas mais caras que você tem no estoque, em se tratando de alimentos, alimentos dentro de uma gaiola, dentro da câmera. Quer dizer, o cara não chega lá dentro da câmera e pega aquele pedaço de carne para grelhar. Não, lá ele tem que abrir um cadeado ainda dentro, fazer uma requisição específica para o chefe de cozinha provar a saída daquela proteína do estoque, porque são as coisas mais valiosas que a pessoa tem, que aquele restaurante tem no estoque. Então, realmente faz sentido, tem que ser protegido, tem que ser cuidado. Então, as pessoas serem bem treinadas em controle de estoque é fundamental. Vale a pena investir nessa mão de obra para treiná-los, para controlar o seu estoque. Não esquece nunca que o estoque é o coração do seu negócio. E, finalmente, o quinto item é a falta, que as pessoas também costumam dar mancada nisso, é a falta de relatório. É você não comparar aquele relatório do que foi gasto no seu estoque, do que foi consumido no seu estoque, contra o que foi vendido pelo seu restaurante. É você ter um olho de lince, você ter um olho de leão em cima disso. Não adianta você receber o controle de estoque, a contagem de estoque e falar, ah, que legal, você tem controle de estoque? Tenho. Eu faço a contagem, recebo o relatório todo dia, está aqui na minha mesa. Se você não age sobre isso, se você realmente não vai lá pegar, pô, saiu, então, no meu estoque, cinco filé mignons, cadê esse cinco filé mignons? Está na venda? Tá, beleza. Saiu três garrafas de uísque do meu bar. Cadê as vendas desse uísque? Faz sentido ter saído três garrafas de uísque? Está na venda isso. Tem muita gente que passa batido por isso ou negligencia esse tipo de controle, mas você não pode. Mesmo se você não tem tempo de fazer diligentemente essa verificação de cada um dos itens do seu estoque, você escolhe randomicamente todos os dias, todas as semanas, quando você tiver tempo de fazer isso, mas se dedica a isso, alguns itens que vai te dar uma ideia, tá? Mesmo que você não consiga fazer esse controle com todos os itens, mas os principais. Pega o mais caro, pega o uísque, pega o filé mignon, pega o champanhe, entendeu? Algumas coisas que você sabe que são significativas em termos de valor e faz o controle dessas coisas. Com isso, você já vai estar grande. Se você começar, obviamente, você faz randomicamente esse controle toda semana e toda semana você vê que tem problema, aí você sabe que você precisa fazer isso no seu estoque todo, em todos os itens. Não pode dar esse vacilo, mas randomicamente é muito importante e você costuma pegar muita coisa importante dessa maneira. Então, esses são os cinco itens que eu considero mais importantes para você ter quando a gente fala de controle de estoque. São as principais bancadas que eu vejo as pessoas dando e que não deveriam estar dando. então é o nosso conselho para você dessa semana se transforme num ninja do controle do seu estoque que isso é realmente o coração da sua operação é aí que mora a sua grana. Deixe os seus comentários, não esquece de dar um like nas nossas redes sociais de compartilhar com seus amigos o nosso conteúdo que é matador nessa questão de gestão gastronômica, de controles, de tudo isso, que é uma coisa muito importante porque a gente está falando de dinheiro no seu bolso. Bate no sininho ali do YouTube para você receber o nosso material direto em primeira mão toda terça-feira quando a gente manda esse conteúdo matador de gestão de restaurante e manda as suas dúvidas e os seus comentários que a gente procura responder a cada uma delas você sabe disso. Grande abraço uma ótima semana para você.